Esse movimento, essa escapada, você está aqui, você não precisa de um check, mas você saiu dele. E o cat stance, como eu falei, é transitório. Você não vai parar, porque quando você vai treinar, você vai treinar o cat stance. Você não vai? Ou você entendeu? Você entendeu? É só abaixar a mão. Você entendeu o chute? A sua mão é conectada com a sua pele. É, ó. Não é assim. Ó, é assim. Isso, dá uma mão aqui, ó. Isso, aqui ó. Remolio, remolio. Isso. E isso. E isso. Tá aí? Então, está aqui. Eu saí da primeira, a tendência dele é muita força, que ele vai te matar. Eu saí com check-in na primeira e estou aqui. Na segunda. É. Mas essa, essa mão puxa essa perna. Puxa essa. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Por que que eu faço isso? Para estimular, é atacar a minha cabeça. Se eu faço isso, ó. Vem. Vai. Com certeza que aqui que eu bloqueio, cara. Ó. Eu bloqueio, ó. Você está estimulando ele. Lá. Puxa. Estimulando frente. Puxa. Estimulando. Lá. Puxa. Tá? Pode ser que aconteça. Pode ser que não. Mas o cara está sentindo que tem alguma coisa aqui, ó. Ele fala, pô. Manta o cavalinho para aqui. É um estímulo mental ali. Emocional que você faz o cara. Então, você está aqui. Tá aí. É um check-in. Check-in. Perna. Catch. Devagarinho. A tendência dele é não parar aqui, que ele não é técnico. Um cara técnico, ele vai vindo. Um cara que não é técnico, ele vai lá e vai dar a volta para você ir lá no meio tempo ao contrário de você. Porque a tendência. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não esquece que o cara vai fazer com você. Vai. Então, você vai. Um. Dois. Puxou. Dois. Vai. Um. Um. Vai. Vai. Uma coisa, você está puxando a outra. Vai. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Dois. Deus. Queira? Queira-se-c�inha. Não teme. Não teme. Vai. Vai, vamos fazer devagar agora. É. Gente, você não vale. Gente, você não tá fazendo. Isso! Isso! Vai, 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 vai. Yes! De novo, devagar. One. Isso! Isso! Perfeito. Entendeu? Tá mais difícil do que a dobra. É assim. Mais difícil da dobra amarela, eu acho. Isso que eu fiz, eu acho. Pra terminar, cara, você pode terminar também com o seu bastão. Vai. Você tá aqui, o cara vem e você vê uma coisa. Vai. Checking. Pega. Vai. Um. Doze. Doze. Vai. Torça. Torça. Três. Suspensa. Você já vai. Você vai. Do outro lado. Você vai. Vai valendo. erste. Check. 모르ro. Cheap. Cheap. Temos aí. Tenho HOBNWIA. Esår. Tá muito curto, não tá? Tem a situação terrível. As risks. É de agro. Ai, por que que tem cross? Por que que tem cross? O que é ruim? O que é ruim? O que é bom? O que é bom? Olha que bom, cross, vai, que massa, cross, vai, cross, 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 check, vai, vai querer lutar, vai querer lutar, vai, vai querer lutar, vai, 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 vai.